Esse vídeo é um oferecimento de G2A, compra e venda de jogos baratos, é na G2A, link na descrição meus queridos E fala galera, Maiconsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Mechanic Simulator 2018 pro canal, meus queridos Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o core, demorou? Então, manos, nós estamos aqui no ferro velho pra achar um carro aqui, tá ligado? E eu achei aqui, mano, um fitinho 147, não é um fitinho 147, é um Fiat 126P, tá ligado? Se liga, o fitzinho tá só a capinha da costela, tá ligado? Tá bem, 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 bem judiado, tá ligado? Então, mano, vamos tentar bater aquela metinha de 3 mil likes, o que vocês acham? 3 mil likes, pra gente reformar ele todo, jogar ele no chão, colocar uns V8, muito do doido V8, acho que V8 aqui não cabe não, se liga, mano, é muito pequenininho, tá ligado? Eu nem sei, eu acho que ele tá com 4 cilindros aqui, tá ligado? Eu vou tentar fazer o que eu puder aqui nesse carro, beleza? Então, mano, já larga aquele likezão, porque hoje o negócio vai ser muito empolgante A bateria fica aqui na frente, mano, que doideira Tem um símbolo da Fiat aqui, ó, é o 126P esse aqui, galera, ó, se liga Vamos dar uma olhada Tem 111 cavalos, já foi rodado 231 mil quilômetros Só que 231 mil, mano, eu acho que esse carro rodou, tá ligado? O dobro Tá 1.643 reais só, vamos comprar ele aqui, mano? E vamos levar ele lá pra oficina Tô muito afim de mexer nesse carro Eu tô procurando nesse carro já tem um tempão E não tinha achado, tá ligado? E hoje eu achei, depois de voltar de férias aí Eu acho que tem o quê? Uns 5 dias que eu não posto carro mecânico Vocês devem tá com uma raiva, né, mano? Mas então, já bate logo os 3 mil likes aí, demorou? Pra eu postar outro logo amanhã, beleza? Vambora então pra oficina, partiu! Mano, se eu não me engano, o doido do carro verde do My Summer Car Ele tem um carro desse aqui, né? Idêntico, se eu não me engano É esse carro mesmo, se eu não me engano, verde, né? Então, mano, se a gente vai fazer esse carro verdinho, tá ligado? Pra... pra gente, tipo assim É... relembrar os velhos tempos do My Summer Car Show de bola? Vamos colocar ele verdinho pra simbolizar o carro... O doido do carro verde, mano? Ele tá só a capa da costela, tá azulzinho Né? Temos um 4 cilindros aqui Vamos ver como que é feito aqui, mano Tem... tem a caixa de marcha, vem pro lado O diferencial, eu acho que ele é tração traseira, né? Tração dianteira ele não é Tração traseira Esquisito, né? Esse carro era pra ter um motor aqui na frente Eu acho que era pra ter um motor na frente, não sei Mas beleza Pneuzinho bem pequenininho, né, mano? Eu vou ver se eu consigo dar uma rebaixada nele E dar aquele talento Microsoft Customs Você tá ligado, mano? Que eu não pego o carro pra deixar original Eu pego o carro pra rebaixar, tá ligado? Pego o carro pra colocar uns rodão Pra deixar com uma fixa E tá ligado, né? Se você tá achando ruim, deixa nos comentários aí Mas não deixa... não acha ruim não, mano A gente faz porque a gente gosta, demorou? Mano, vamos começar então a dar a escapelada nesse bicho aqui Porque o trem tá muito feio, meu irmão Cê é louco Eu voltei de férias já pegando um fumo, tiozão Se liga Nossa, esse aqui é um fumão goiano, hein? Eu fiquei de férias aqui Nessa daqui achando que eu ia ficar felizão Falei, eu não vou voltar Vou pegar uns trem mais tranquilo Mano, que tranquilo que nada Eu já peguei e foi logo um... 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 Se liga Mano, eu não sei se eu vou deixar esse motor aqui, não Tô pensando aqui ainda com os meus botões Se eu vou deixar esse aqui ou se... não, hein, rapaziada Não sei o que eu vou fazer, não O que vocês acham? Vocês acham que eu deixo? Vocês acham que eu tiro? Sei não, mano Tô pensando ainda Mano, vou colocar aquela musiquinha muito chavosidade aqui pra vocês E vou desmontar todo esse carro aqui Apesar que tem muito pouca peça, tá ligado? Mas vamos ver o que a gente consegue Pera aí que eu já volto Yo, G, what up? Tchau 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 acham? Vocês acham que cabe o V12 nessa joia? Eu acho que não cabe não, hein, mano? Se liga o tamanho desse motor, velho. Ó, eu acho que não cabe não. Eu acho que não... Mano, não tem como eu colocar um V12 ali aqui, tá ligado? Tamanho daquele motor aqui, mano. Eu acho que não cabe... Esses quatro cilindros aqui cabem, tá ligado? Agora esse V12 ali não cabe. Aquele V12 do Pagani Huraia... Uyaira? Uaira? Uaira! Tô aprendendo a falar o nome do carro. Uaira. Aquele V12 do Pagani, Uaira, eu acho que funciona. Não, do Uaira não, do Zonda, né? O do Uaira é esse aqui. Mano, do Zonda eu acho que... Ah, mano, eu acho que eu vou fazer um... uma cirurgia muito violenta nesse carro. Vamos pegar ali o... o... o negócio aqui do equipamento aqui, que eu já esqueci o nome. Você sai de férias quatro dias do carro mecânico, você não lembra mais nem qual que é o nome dos equipamentos, tá ligado? Ó, ele é um azulzinho. Vamos trocar a cor dele, vamos colocar um verde por conta do MySamerK. Vamos fazer por causa do MySamerK lá, dar uma moral pro MySamerK lá, tá ligado? Beleza, mano. O bicho tá até bonitinho, tá envolvente, né? Aquele modelo bonitão. Vamos colocar uns banquinhos bonitos. Vou dar uma rebaixada, colocar uns roda. Mano, esse carro não tem muito o que mexer. A lataria dele já tava no jeito. Ó, não tem como tirar para-choque, não tem como fazer muita coisa. A gente vai colocar só o que? Capu. Vamos tirar os vidros aqui. Vidro já não tem quase nenhum. Vamos ter que colocar vidro, capu, porta... e a suspensão, tá ligado? Vou ter que fazer isso aí. O motor, se vocês falarem, a gente vai montar o motor, eu acho que eu vou deixar tudo pronto amanhã mesmo. Entendeu? É uma coisa bem simples de fazer. Vamos aqui tentar recuperar a maioria das peças. Deixa eu ver aqui o que dá para recuperar. Ó, a parte traseira eu acho que eu consegui recuperar. Deixa eu ver aqui. Depois que atualizaram o carro mecânico, tá mais difícil de recuperar as peças. Antigamente, quase todas as peças a gente conseguia. Vocês lembram? Agora tá mais difícil. Ó. Porta-mala a gente conseguiu. Deixa eu ver. O farolzinho daqui a gente conseguiu. Deixa eu ver o para-choque. Eu acho que eu vou deixar ele sem para-choque, galera. Tô muito afim de dar uma rebaixada nele. Tá? Eu não tenho porta pra ele. Não tenho capu. Não tenho nada disso aqui. Tá? Eu não tenho nada disso, mano. Vamos comprar algumas coisas lá na loja? Deixa eu dar uma olhada aqui no que a gente tem dele aqui. 126p. Farol. Vamos comprar os faróis aqui. Farol esse. Esse farol. Ó, mano. Tem uns faróis até com aerofólio, mano. Se liga. Não, vou colocar farol com aerofólio não. Tô querendo colocar ele chorabói, tá ligado? Vamos colocar ele bonitão. Ó, tem como colocar umas paradinhas mó diferenciadas, né, mano? Vamos comprar isso aqui. Vamos colocar os vidros aqui, ó. Agora o carro vai ficar semi-novo. Semi-novo não. Tá novo, né? A gente já restaurou. Aqui, ó. Vamos colocar aqui do outro lado também. O carro já tá tomando uma cara, hein? A suspensão desse carro, mano, eu acho que eu não vou gastar 10 minutos. Porque a suspensão dele é muito pouca coisa, vocês perceberam? Quase não tem nada. Muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Vocês escutaram o que eu falei? Muito pouca coisa. Eu acho que eu nem sei o que que é isso. É muito. Não é pouca. Tá ligado? Muito pouca coisa. Buguei nessa aí que eu falei agora, hein, galera. Essa aí vai pro livro Microsoft, dicionário Microsoft. Muito pouca coisa. Top. Aí, ó. Vamos colocar aqui as extremidades dianteiras que a gente não pegou ainda. Muito pouca coisa. Essa foi top. Vamos colocar aqui. Ó. O bichinho já tá tomando forma. Agora, que motor eu vou colocar nesse carro, galera? Deixe nos comentários aí. Não sei que motor que eu vou colocar. Se eu colocar um V12, se vocês colocarem V12 aí embaixo, ou V8, ou V6, eu não sei que motor vocês vão colocar. Vocês têm que ter em mente uma coisa. Que é capaz de não funcionar. Por quê? Por quê, mano? É capaz de não caber aqui. Se não caber, eu não vou colocar. Tá ligado? É um V12. A gente tá num fitinho em 147. Eu quero colocar um V12. Eu sei que vocês vão pedir V12. Então, eu já vou falando pra vocês que é capaz de não funcionar. Eu vou fazer uns testes aqui no próximo episódio. Eu vou falar pra vocês se dá ou não. Beleza? Mano, vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado do nosso fitinho. Vai ficar muito bacana. E, mano, vai estar uma potência absurda. Será que ele vai passar o busão, levinho, com motor V12? Vai pegar uns 400 km por hora, tiozão. Deixem nos comentários o que vocês acham. Mano, lembrando que eu só vou postar outro vídeo se você bateu a meta de like aí. Deixa o likezão aí, show de bola. 3.500, 3 likes aí. 3.000 likes aí. Eu já vou ficar feliz demais, beleza? Mano, um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E falou! Wow!